Eu quero que a boca é minha, que essa desgraça fala embaixo, vai se lascar, vai, fala embaixo, a boca é minha, eu falo do jeito que eu quiser, a problema meu, sou mesmo, sou mesmo, sou mesmo, a boca é minha, eu falo do jeito que eu quiser, não vai ser você e ninguém que vai fazer o carro, vai se lascar quando estou falando com você, não estou falando com você, não estou falando com você, vai se lascar rapaz, é você, é você, tudo é assim que meu marido gosta, que a buceta fica grande, meu marido ama, meu marido que me engordou, ele gosta de buceta grande, eu morrei com raça também, quando eu estou aqui me empurra, para o rapaz, eu me empurrei para pegar a sua, para fazer uma multada, cala a boca mãe, cala a boca, cala a boca,